Para a direita e da direita para a esquerda, ou seja, seria um movimento longitudinal, seria isto. Mas como tu has de reparar, tu não sentes a nota a ondular. Na guitarra pesquisa precisas de um movimento transversal e teres mais força nos dedos para puxares a corda neste sentido. Isto é um massajar da corda. Se quiseres ter ainda um vibrato mais profundo e mais encorpado, podes usar três dedos para teres ainda mais controle sobre a corda e sobre o vibrato. Por exemplo, aqui, repara. Como se faz quase na guitarra elétrica. Isto. Isto. Tens muito mais grip na corda. Não, mantém os três dedos, mantém os três dedos, mantém os três dedos. Isto. Estás a ver? Estás a ver? A corda ondula? Aqui. É um movimento assim. tu tens a corda bem agarrada com a ponta do dedo e fazes este movimento não é um bending, é um movimento para cima e para baixo mas isso para já tens de ter uma boa força de apreensão e de pisar a corda tu se não tiveres a corda bem segura no dedo não é? exatamente, é esse o movimento estás a ver a corda? ouve, ouve estás a ver? voltemos aqui ao exemplo que eu te estava a dar das variações sobre o bondego vamos esquecer a questão dos baixos e dos bordões de apoio e vamos só nos focar no melodia isto é um bom exemplo em que tu tens aqui várias notas que tens que acentuar por causa do vibrato tu se fizeres isto com um vibrato clássico não tem graça absolutamente nenhum nem notas diferença a corda nem se mexe não notas absolutamente diferença nenhuma mas lá está fazendo um vibrato transversal sentes logo que a nota tem muito mais alma estamos a ver? voltando à balada da saudade isto isto um bom ponto de referência que tu tens olha um bom ponto de referência que tu tens é colocares o dedo por exemplo eu acho que o dedo 2 e o dedo 3 são dedos que são mais propensos a fazer um bom vibrato a teres mais controle sobre a corda podes colocar o dedo 2 ou o dedo 3 sobre o quinto espaço na terceira ordem na nota de Lá e fazes isto este movimento treinas isto como teste mas tens de ter força nos dedos não a corda não vai partir isto olha vê lá isto podes até fazer isto podes até fazer isto podes fazer isto Bruno podes fazer este exercício com todos os dedos para fortalecimento de cada dedo podes inclusivamente treinar com o 4 também que não é um dedo muito propenso para mas é ótimo para ir ganhando força e musculação para cada dedo isto isto podes fazer aqui montes podes fazer aqui montes de combinações usando por exemplo o bordão de Lá como apoio podes ver aqui montes de variações muito Obrigado.